Olá, pessoal! Beleza? Bom, galera, vamos fazer aqui um review desse controle que chegou para mim lá da AliExpress. Um controle do melhor custo e benefício para você jogar. Logicamente, estamos falando de celular. E, na verdade, controle de entrada, né? Não é controle muito caro. Por isso, não podemos esperar um controle nível de Xbox, né, galera? Mas sim um controle custo e benefício. Então, tem uma caixinha um pouquinho dele aqui. O modelo é o BS-PD3, como vocês viram no título do vídeo. Ele tem essas corzinhas lindas, né, do Nintendo Switch e outras cores que eu vou colocar para vocês. O link é aí embaixo na descrição. Tá na AliExpress, se eu não me engano. Para mim, custou R$56,00, tá, galera? Já vi mais barato e já vi um pouquinho mais caro. Mas isso aqui é a caixinha dele. Então, aqui a bateria está errada. É 500 mAh. Parece uma bateria pouca, mas como ele só mexe com a parte do Bluetooth, Ele funcionou nos meus testes aí, mais ou menos, umas 10 horas, tá? Logicamente, desligando as luzes que eu vou mostrar para vocês como é que faz. Aqui é o polegado que ele consegue encaixar, né? Para você esticar, já que ele é retrátil. Ele suporte aqui o Steam Deck. Windows 7 até o Windows 11. É o suporte de PC. Suporte acima do Android 6 e o iOS 13.4, tá ok? Aqui na parte de cima não tem nada interessante. Não compensa mostrar. Aqui é a caixinha. Eu já abri, lógico, já testei, né, galera? Aqui é a parte de trás, um pouquinho das instruções, né? A funcionalidade, os controles que ele tem. Tudo que ele... Os botões que ele funciona, né? E a compatibilidade dele, ó. Com o PlayStation 3, PlayStation 4, Nintendo Switch. Enfim, todos os consoles você vai poder jogar. E o Bluetooth dele é 5.0, tá? Então, para uma melhor conectividade, você precisa de um celular de, no mínimo, 5.3. É lógico que funciona em qualquer outro, tá? Vamos aqui abrir um box de mentira, né, galera? Só para a gente abrir ele aqui para a gente ver. Enquanto eu vou abrindo aqui, já capricha nesse like, pessoal. Se inscreva. Quem não for inscrito, ativa as notificações para você não perder nada. Galera, estou aqui com o cabinho dele USB tipo C e tipo A numa ponta. Que é o cabinho normal. Ainda não carreguei ele, não precisou. A bateria que já veio dele é muito boa, que nem eu expliquei no comecinho do vídeo. Tem um manualzinho dele, que se eu não me engano, tem acho que duas ou três línguas, tá? A primeira é chinesa, depois é inglês, que dá para você identificar. E vai mostrar todo o pareamento para você conectar no Bluetooth, né? Com iOS. Aqui está para você conectar no PC, você pode conectar via cabo também. Aqui no Switch está os modos. Eu vou mostrar para vocês jogando, como é que faz, quais jogos são compatíveis, tá ok? A gente está aqui também com a conectividade dele em consoles, tudo explicando certinho. Os botões para você mapear no controle, né? No caso tem botões aqui extras para você mapear no PC, enfim, tem tudo. Manualzinho até que eu gostei, tá? Compensa demais você dar uma folheada no manual para você não perder nada. Aqui ele vem nesse plastiquinho, nessa proteção e nesse plástico do controle, tá ok? Então, essa aqui é a embaladinha normal, aí o plastiquinho que vem nele e aqui ele. Eu comprei nessa cor branca, galera, branca com vermelho, como vocês podem ver. Então, vamos dar uma olhadinha aqui sobre o controle, né? Como é que ele está. Então, apagado assim de ele que ele está, né? Parece que todos os botões são pretos, né? Um acrílico preto, botãozinho preto também em cima. Um detalhezinho vermelho dentro, lógico que vai depender da sua cor. Vamos ver se vai dar para captar aqui, ó. Ele tem essa emborrachada aqui para o celular só não danificar. Tem essa abaladinha, né? Esse afundadinho aqui para a câmera também sonar ranhar. Ele pressiona também, tem proteçãozinha aqui do lado direito, ok? Ele fica bem legalzinho. Ele vai estar nas partes... Ele é retrátil, né? Então, ele consegue chegar até nessa posição, como mostrei para vocês no início do vídeo. Ele tem até que volta tranquilamente. Um pouquinho meio durinho, mas não se encaixar o controle é tranquilo. Tem o botão aqui de select, né? E start e o ligar ele, tá? As indicações de LED, que são aqui as configurações que você pode ligar ele. Tá ok? Botão RB e RT é igual de Xbox. LB e LT. Tá ok? Os botões normais aqui, depois eu vou mostrar para você ligado como é que é. Na parte de trás tem um botãozinho extra M1 e M2. Aqui atrás tem uma textura. Não sei se vai dar para captar. É uma texturinha gostosa para você pegar. E algumas instruções dele, né? Que ele tem 500 mAh de bateria, tá? Um controlinho bem leve. Uma construção bem de entrada. Num preço bem bacana. Eu acredito que vai te atender muito bem para quem quer jogar. Inclusive, emulador. Vou deixar para vocês o link aí embaixo. E vou mostrar o teste para vocês no nosso celular. É indicado no... Eu coloquei F5, né galera? Mas ele funciona em qualquer celular, logicamente. Mas no F5, como a galera está aí animada para conseguir o celular, né? Para comprar ou quem já tem. Então eu vou testar alguns jogos dele. Mas a funcionalidade é a mesma. Galera, o que eu vou indicar para vocês? Se você vai jogar ele no celular. Esse tutorial para jogar no celular, tá? Então você vai conectar ele da mesma forma que eu mostrar aqui. Quando você ligar ele aqui no botãozinho, você já liga ele segurando o RB, que é esse primeiro botão aqui. Porque ele vai parear com o primeiro controle do Xbox, tá? Ele vai acender essas luzinhas aqui, ó. Ele vai parear com a luz do Xbox. É lógico, né galera? Você vai ter que vir aqui e ligar o seu Bluetooth. E na hora que você ligar o seu Bluetooth... Está vendo o ProControle? Que eu tinha ligado ele no Nintendo Switch. Mas faz esse esqueminha e coloca aqui, ó. No Xbox Wireless Controller. Porque você vai conseguir controlar, além de emulador, vai conseguir controlar outros jogos para você aí no celular. Que é indicado também. Você não vai querer só jogar emulador, não é verdade? Então, uma vez conectado, galera. Ele vai ficar aqui sem... Ele vai ficar com as luzinhas acesas, né? Vai ficar aqui com os botãozinhos acesos, que nem eu mostrei para vocês. Ele tem duas indicações dos botões, estão vendo? Então, Y, triângulo, X quadrado, XA, bolinha B, que é como se fosse uma mescla do Xbox, Nintendo Switch e Playstation, tá? E aqui a setinha também acende. Bem bacaninha. Esse de pad aqui eu não gosto. Prefiro que fosse o outro, mas é o que tem, né? Esse aqui eu não gosto muito para você dar um poder que fica bem complicadinho. Um Street Fighter. Eu não sei se você gosta. Ok? Então, está aqui conectado. Logicamente, você pode colocar o celular seu aqui dentro, que é o indicado de você fazer. E você pode apagar as luzes, galera. Como que você vai apagar essas luzes aqui para economizar mais bateria? Então, você vai apertar o Power, tá? E esse vai afundar essa setinha que tem esses botões igual de videogame, ó. Tem um botãozinho aqui e um botãozinho aqui, tá vendo? Então, você segura aqui o direito e o Power junto. Ele apagou, tá vendo? Isso aqui você já vai economizar energia. Para o vídeo ficar mais bonito, eu vou deixar aqui com a telinha acesa, mas você desliga aí para você economizar bateria. Ele também encaixa com capinha, tá, galera? Então, pode ficar com a sua capinha tranquilo. Lembrando que sempre coloca a parte da câmera para baixo aqui, onde tem um afundadinho. Colocou aqui, galera, quais jogos que eu testei. Emulador. Vamos lá, vamos começar com o emulador. Vou mostrar para vocês como é que fica. Então, eu já estou aqui na emulação, tá, galera? Eu coloquei o jogo Sonic Superstar, mas você pode colocar qualquer jogo, evidentemente. Tanto no Aether, na SX2, quanto aqui no Yuzu, enfim. Ele vai funcionar em qualquer emulador. Não precisa configurar nada. A única coisa que você tem que fazer se estiver jogando aqui no Yuzu, evidentemente, é tirar esse controle da tela. Então, você tem que apertar aqui em Overlay e colocar aqui, ó. Mostrar Overlay, né? Você tira para ficar bonitão assim para você jogar sem problema. Então, Start aqui embaixo, como vocês sabem. É só iniciar normal. Vou mostrar para vocês como é que funciona muito bem. Para emulação, galera, não tem controle top, tá? Esse aqui vai funcionar de maneira espetacular. Estou fazendo sem corte, galera, para vocês verem aqui, ó. Segura aqui, você corta, tá vendo? A abertura. Segurar mais uma vez para cortar. O link vai estar na descrição, galera. Compensa. Dá uma olhadinha nesse controle, viu? Muito legal. Brightest Island Zone. Olha só como é que funciona muito bem. É lógico. Se você tiver uma emulação ruim no seu celular, o controle vai ficar lagado, né? Mas aqui, como está rodando perfeito, acima de 100 quadros, está jogando aí 120 quadros, né? Olha só que legal. E não fica só em emulação, tá? A gente vai testar também na parte dos jogos tradicionais, jogos de celular. Eu vou colocar aqui no nosso Warzone Mobile e vou mostrar para vocês da mesma forma. Por isso que é importante colocar na Xbox Controller, tá? Para funcionar em todos os tipos. O nosso corde mobile, quando você ligar ele a primeira vez, ele vai mostrar aqui na tela quais configurações você quer de controle. Vai mostrar que Playstation 5, 4, Xbox, enfim. Porque esse aqui é um controle genérico, né? Não é um controle original, como está mostrando aqui, ó. Aí você coloca os botões da sua preferência. Eu prefiro do Xbox, tá? Então eu coloquei ali e ele já está funcionando. Vou colocar no multijogador e vou mostrar para vocês como que funciona o controle muito, mas muito bem. Voltando aqui. Galera, e para economizar bateria também, eu mostrei para você do LED, mas você consegue... Ele se liga automático, tá? Depois de um tempo, se você deixar inativo. Ok? Olha só, galera. Funcionando aqui, ó. O lado direito, tá? Andando normal. Se você afundar aqui, ele corre, ó. Normal, igual no Xbox, tá? Ele vai mirar aqui atrás, né? No gatilho. E atirar aqui no gatilho de trás. Normal. Recarregar aqui no quadrado ou no X, né? Conforme a sua preferência. E não tem... Galera, ó. Fala a verdade para você. Se você gosta de jogar no controle, esse joguinho aqui eu prefiro jogar na mão, tá? Mas quem prefere no controle, é o melhor custo-benefício, galera. Não tem para esse controle aqui. Então, eu vou indicar você a estar comprando esse super game, super controle para jogar o game, né? E não fica só jogo de FPS, tá, galera? Funciona também no Fortnite. No PUBG funciona. No Free Fire não funcionou para mim, tá? No Free Fire não funcionou. Então, já fica aí essa dica. Que não funcionou no Free Fire. Mas funcionou num jogo diferente de tiro, né? Vou colocar para vocês verem aqui. E vou mostrar como é que está. Outro jogo que a gente vai testar, galera, é o Car X-Treat, né? Então, a gente está testando um joguinho de emulador. Funciona em todos. A gente testou um jogo de FPS. Mostrei para vocês falando, né? Qual o jogo que eu testei funcionou. Fortnite, enfim. Os games. E também um jogo agora de corrida, tá? Esse jogo aqui foi liberado em algumas atualizações passadas. O funcionalidade dos controles. Então, não é todo jogo que vai funcionar, evidentemente, tá? Controle. Mas, como esse jogo foi liberado, então vai funcionar. Olha só que legal. Como é que vai funcionar o controle aqui? Você vai vir aqui em ajustes. E vai vir aqui em controles. E vai colocar aqui nesse controlinho aqui, tá, galera? Colocou nesse controlinho? Voilá. Já sumiu o controle na tela. Ele vai acelerar aqui atrás, tá? Onde atirava. E vai frear aqui onde mira. E o controle aqui, basicamente, é igual. Para você mexer de um lado para o outro. Olha só que bacana. Como é que ele está funcionando muito bem. Então, recomendo também para jogo de corrida. Eu até prefiro aqui o jogo de corrida no controle. Esse de corrida eu prefiro, tá, galera? O FPS lá, eu prefiro na tela. Eu costumei touchscreen. O Fortnite, controle legal, tá? Porque tem muita coisa para você mexer ali, né? É muito... Detalhe ainda mais se você construir. Eu acredito que controle seria mais vantajoso. Mas vai variar de gosto de pessoa para pessoa. Caraca, eu estou com bastante dinheiro, hein? Ou é pouco? Comenta aí se você acha que esse dinheiro é pouco. 109? Não, é pouco, né? Então, está vendo aqui. Eu vou frear, ó. Freou muito bem. E aí, já Elvis. Galera, funcionando, legal. Eu vou deixar o vídeo por aqui, pessoal. Espero que vocês gostem. Quem quiser comprar o link, está na descrição do vídeo. Controle super top. Se ficou alguma dúvida, é só comentar. Tá ok? Tamo junto, pessoal. Um abraço. Fica com Deus. E valeu!